Você tem que ter resultados como esse na internet, sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento, ranqueamento de vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos antes de você nem precisar aparecer. E aí pessoal, no vídeo de hoje do canal, a discussão, a treta, pós-jogo entre Rogério Senna e Patrick, Opções de Rogério, Felipe Alves e Arboleda, não foi mesmo? Vamos embora para o vídeo. É interessante a entrevista dele, né Marcelo? Porque a gente pontuou muitas coisas da questão tática, mas ele fala do emocional. Ele fala, pô, a gente sofreu um gol muito cedo e o time tem que ter o psicológico mais forte, não pode se abater com um gol sofrido, vencendo o jogo. Então, a seleção, são questões que o Rogério tem que resolver. A gente falou algumas questões de escolha de peças, de posicionamentos táticos, e aí o Rogério traz essa questão também da questão psicológica. Então é só para a gente entender tudo o que o São Paulo precisa se reformular para esse novo ano que chega. Porque ele estava perdendo em casa para o Atlético Mineiro, ele vira o jogo e não consegue segurar o resultado. Então, agora de novo, ele sai ganhando e cada pontinho ali perdido. Hoje não ganhou nenhum, mas contra o próprio Atlético em casa, era um jogo que, pô, você foi lá, virou e não teve cabeça para segurar o resultado. O próximo é olhar para o próximo, o próximo é o Inter Nacional, que está brigando. O Inter querendo o vice, não é o Inter. O Inter querendo. Marcelo, assim, o primeiro tempo, até estava conversando com o Pascual, né? O Pascual falava, pô, Ferraresi, né? Pô, que partida que o Ferraresi está fazendo, está tomando um pouco mais de liberdade, conseguindo orientar o sistema defensivo. Marcelo, assim, o Rafinha jogou hoje como terceiro zagueiro. O Rafinha é um lateral de baixa estatura. Então, assim, ele não tem as movimentações... Vamos falar do jogo de hoje, né? Ele não tem as movimentações de um zagueiro de origem. Então, ele tem dificuldade de marcação. O Fluminense se apropriou muito bem disso, né? Então, assim, o Cano, as movimentações do Cano, as mexidas do Diniz, foram todas baseadas pelo lado esquerdo, ofensivo do Fluminense, defensivo do São Paulo. Então, eu acho que aí teve uma questão tática mal resolvida do Rogério, né? Então, assim, você deixar o Rafinha na marcação do Cano, por exemplo, em muitos momentos, o Cano vai levar vantagem. Você colocar o Reinaldo como lateral direito, então, não tem a perna direita, é jogador de esquerda, as movimentações são completamente diferentes. O São Paulo sofreu muito. Então, assim, no primeiro tempo, como a gente falou, o São Paulo fez o gol, teve outras chances com o Luciano, mas também deu espaços, né, para o Fluminense. O Fluminense poderia ter empatado o jogo no primeiro tempo. Na metade do primeiro tempo. É isso. Eu acho que é pelos desfalques que o São Paulo tem, né? Pela improvisação do Rafinha, hoje, pela improvisação do Rafinha, mais uma vez, como zagueiro, e pelo Reinaldo não ser um perna direita ali como lateral. Eu acho que isso criou algumas facilidades para as movimentações dos jogadores do Fluminense. Ô, Pascoal, o Rogério Ceni errou muito e o Diniz acertou demais. É que é o seguinte, os dois laterais de ofício do São Paulo estão fora. Sim, é isso. O Garoto Moreira, que joga na seleção de base de Portugal, e o Igor, o lateral direito. Sim. Os dois estão lesionados. São os dois laterais de ofício. Ele poderia colocar o Marcos ali pela lateral? Eu vou dizer um negócio para você. Tem hora que eu penso, mas eu não gosto do Reinaldo. Eu penso como o Mauro. O Reinaldo de lateral esquerdo não dá. Direito. Direito. O lateral direito não dá. O lateral esquerdo ele joga. Acho até que o São Paulo tem que renovar o contrato dele que vai terminar. Também gosto dele. Mas de lateral direito não dá. O Wellington é bom jogador, o lateral esquerdo é. Mas ele não é o Reinaldo ainda. O Reinaldo, para mim, está na frente do Wellington, de lateral esquerdo. Mas de lateral direito é esse sofrimento. Já foi assim no último jogo e voltou a ser agora. Então, eu acho que aí é que o Reinaldo não deu ao São Paulo o que o São Paulo esperava dele. Ou não deu ao treinador de São Paulo o que o São Paulo esperava dele. Mas cabe ao treinador mudar. Foi falta de opção, então, Pascoal? Eu acho que ele tinha poucas opções no banco. Ele vai votar quem? O Marcos de lateral direito é duro também. Porque é um jogador de velocidade que passa muito. E aí você vai votar... O Rafinha não dá mais para jogar de lateral direito. Não dá. Mas se não dá de zagueiro, não dá de zagueiro? Mas aí que eu acho, por que não colocar três zagueiros e o Rafinha no lugar do Reinaldo como uma ala direita? Porque o Rafinha foi o pior jogador do jogo, o Rafinha. É, é, é. Três zagueiros e o Rafinha. Três zagueiros e o Zagueiros. Não, ele foi o pior jogador da partida. Foi ele, ok? Porque ele não consegue ser zagueiro, não consegue ser o lateral. Ele é baixinho para um cruzamento. Ele não marcou direito. Ele foi o pior da partida, infelizmente. Aí eu fico pensando, então por que não? Ah, torceu ele. Foi três zagueiros, zagueiros. E ao invés de improvisar o Reinaldo pelo lado direito, deixar o Rafinha ali, que ele pode ser mais útil. O Rafinha em duas posições do mesmo lado. Do mesmo lado. Ele improvisa o Rafinha como zagueiro, improvisa o Reinaldo como lateral. É muita coisa. E aí um time que tem qualidade como o Fluminense é muita coisa. Sim, na verdade, o São Paulo surpreendeu ao sair ganhando o primeiro tempo. Porque ir jogar contra o Fluminense, quando o Fluminense está inspirado, esse time do Diniz é bom, gente. Assim, excelente, elenco. Não, mas é um time super encaixado, é bom, não. A toa está aí agora em segundo lugar, dando uma pressionada no Inter e tal. Aí você vai com 12 desfalques para jogar no Maracanã, o favorito é o dono da casa. Aí você consegue um a zero. O São Paulo conviveu com esses desfalques a temporada inteira. É, então. Mais uma temporada, sim. Com três desfalques, com oito desfalques, com doze desfalques, com quatro desfalques. São Paulo conviveu com o desfalque a temporada inteira. Tem que entender o porquê disso também. O São Paulo tem um zagueiro, o Diego, ele está com uma tendinite eterna. Ele não consegue cuidar de uma tendinite. Então, essas coisas o São Paulo precisa melhorar. O São Paulo precisa melhorar. A gente precisa entender por que se machucam tanto os jogadores. A gente precisa entender por que o São Paulo cansa tanto no segundo tempo. A gente precisa entender o que acontece com o preparo físico desses jogadores. É muita coisa para a gente entender. Só que o Rogério Senna não é esse cara que fica calado. Se ele soubesse o que está acontecendo ali dentro, ele ia e falava. Porque ele gosta de falar. O Mauro já deu logo a explicação a respeito. Quando ele fala do Fluminense, ele dá uma explicação que corresponde ao São Paulo. O São Paulo tem que repetir o time. Porque as reservas do São Paulo não correspondem em campo. E o São Paulo fez muitas contratações nessa temporada. E essas contratações não corresponderam ao São Paulo. Nicão. Ninguém viu. É, teve um ou outro momento ali. Tem poucas vezes. O Rafinha chegou e virou reserva. Está jogando agora porque o time está desfocado. O Andrés Colorado. O Andrés Colorado, que veio, que era o volante que ele queria. Um volante grande. Um volante que... Também não conseguiu. Também não conseguiu jogar. Aí o Pablo Maia. Pablo Maia começou muito bem e teve uma queda. O Luan, que era muito bom, teve uma lesão. Agora está voltando da lesão. E aí a gente vai começar... O Luciano se machuca muito. O Luciano se passou mais no departamento médico do que jogando. O São Paulo tem, na verdade, um guerreiro. O Alisson. A gente nunca sabe se é titular, se é reserva, se está machucado, está à disposição. O Hino Vinícius. Está machucado. Mas está entre os contratados. Acho que foram sete. Sete. E diga-se de passagens todos indicados pelo Rogério. Que muda. Porque tem técnico aí que pegou o time já com as contratações. Olha lá. Vitor Pereira no Corinthians. Não indicou ninguém. É quem estava lá. O Luiz Castro do Botafogo. Agora que ele indicou no meio do ano. Mas do começo. Então, não é o caso do São Paulo. Agora, realmente, as lesões atrapalharam também. O trabalho do Rogério. Sim. Você enumerou aí um monte de gente que não pôde ser aproveitada. Que é o Alisson, que você não sabe se vai ser titular ou não. O Alisson machucado. O Patrick ficou um bom tempo machucado, que eu acho o jogador muito importante. Mas agora voltou. Saiu no intervalo para a entrada do Galopo. O Galopo voltou a jogar mal. Tem que esperar. Porque esse rapaz na Argentina jogava bem. No São Paulo ainda não jogou nenhuma bem. Nenhuma bem. Os jogadores, eles oscilam muito também. O Patrick também. Tem momentos incríveis. Quando o Patrick joga bem, o São Paulo inteiro joga bem. Aí depois o Patrick vai e cai, aí ninguém consegue... Eu não entendi a alteração do Patrick pelo Galopo. É, a gente estava... Eu e o Fabrício. A gente não conseguiu entender. Só se ele teve alguma lesão e a gente não sabe. Se não for por lesão, eu não entendo. Ele estava abastecendo, né? O Patrick estava abastecendo. Eu entendo. É o Rogério Senna, né? Tem que inventar. Apareceu um close dele lá no intervalo. Pela cara, ele não estava com cara de machucado, não. Ele estava com cara de chateado. Ele não estava feliz. Viram as explicações, enfim. Daqui a pouco a gente vai saber se ele está machucado ou não. Daqui a pouco. Porque realmente ele é um jogador super importante nesse time. Se não estava machucado, se ele não teve um problema no jogo, aí a gente pode colocar também. Não é a culpa no Rogério, mas a maneira como o Rogério enxergou o jogo, né? Ele começa a fazer modificações que trazem o Fluminense para o ataque, né? Então assim, você como o Pascoal falou. É lógico que foi em outro momento, mas ele tira o Patrick no intervalo. É o jogador de mais criação do São Paulo. Incomoda ali algumas jogadas do Patrick. Aí depois sai o Luciano, sai o Caleri. E aí você vai ter um time como o Fluminense, que gosta do jogo, se ele entende que, poxa, bom, a partir de agora a gente não vai sofrer, não vai ser incomodado, eu vou subir um pouquinho minha linha e vou jogar no campo do São Paulo. Já era, né? Já era. E o Rogério... O jogador do São Paulo foi o maior goleiro da história do São Paulo e talvez o maior jogador da história do São Paulo. O maior jogador da história, eu também acho. Assim como o Marcos, quando deixou de ser goleiro do Palmeiras, ele só foi superado hoje, que é nosso companheiro, pelo Fernando Praz. Sim. E quando o Fernando Praz pega o pênalti e faz o pênalti e a Copa do Brasil. Certo. A partir daquele instante, muda a configuração do goleiro. O Marcos não é mais... O Marcos vai ser eternamente o goleiro do Palmeiras. O São Marcos, eternamente ele vai ser o São Marcos. Mas ali o Praz conseguiu dizer, eu também posso jogar no Palmeiras. E aí vem o Everton. Certo. O Everton, goleiro de seleção brasileira. Pega o que pega. O Everton é assim, o Everton é craque no gol, como o Marcos era craque no gol. Porque tem goleiro craque. Sim. Porque o goleiro craque é aquele que pega a bola impossível. E o goleiro comum é o que pega a bola comum. Então eu julgo o goleiro do São Paulo um bom goleiro. Mas ele não é craque no gol, como era o Rogério Senna. Aí é que é a dificuldade, você encontrar um craque para o gol. Hoje nós estamos aí despontando mais um craque para o gol. Bento. É fácil tirar o Bento do Atlético Paranaense? Não. Não deve ser. É complicado. E o São Paulo merece um jogador, um goleiro dessa estatura. Aí você vai olhar para outros ângulos do São Paulo. O São Paulo tem caixa para contratar o Bento? Não. O São Paulo tem caixa para contratar o goleiro do Boca, que a gente falou há pouco? Não. Por quê? Porque vai competir com outras equipes que têm melhor poder de compra. Tem mais dinheiro no caixa. Então o São Paulo não tem isso. Eu acho que o Felipe é bom goleiro, pode ser goleiro do São Paulo, mas o São Paulo vai precisar. O Jandrei, para mim, não dá para ser goleiro do São Paulo. Tudo indicava que o Volpe poderia ter feito esse processo, não, lógico, virar o Rogério Senni, não, longe disso, mas de um goleiro confiável. Então a primeira impressão... Sim, e ele chega com muito. O dinheiro, o investimento que se faz ao Volpe é muito com boas atuações. Sim, mas a primeira impressão foi boa e tal, estava com boas atuações, mas aí depois começou a cair em discrédito, voltou a fazer uma boa temporada, mas caiu de novo em discrédito. Aí não dá, porque tem essa figura do Rogério por trás, e você tem que, parece que jogar sempre bem, bem. E na base não tem ninguém, conversar esses dias com o Zet, que já esteja pronto para chegar e já assumir um bem toda vez. Tem muito goleiro bom lá, que deve, segundo o Zet, talvez ser até emprestado, porque se coloca logo agora, você já queima. Tem até um goleiro que fez um gol cobrando falta, acho que é Leandro e tal, mas é muito novo ainda, enfim. Tem 18 esse. É, não tem ninguém assim que já fale assim, vai jogar amanhã cedo. Então precisa de um novo goleiro, mas não tem dinheiro, mas não sei o quê, você precisa dizer aí a sua resposta. A gente comprou tanta gente sem dinheiro esse ano. Eu tento entender, mas não contratou, mas nenhum nome expressivo. Contratou jogador periférico, não contratou jogador que decide. O jogador que decide, aliás, os dois que decidem estão lá. Isso que é o problema, né? São os dois caras que decidem. Eu acredito que o São Paulo não contratará um goleiro exatamente pela falta de caixa. E eu sou obrigado a concordar com o presidente do São Paulo. Dá pra ir com o Felipe Alves e vai com o Felipe Alves, porque não tem muita alternativa. Então tá bom, então é por falta de dinheiro. Eu acho que vai permanecer com ele. Mas é, pelos argumentos do Pascoal, sim. Teria que vir um goleiro, um experiente que venha pra vestir a camisa. Então assim, o goleiro titular é o cara que até nos prova o contrário. Veio pra jogar. Eu acho que o São Paulo não vai ter esse caixa suficiente. O Felipe não é um goleiro ruim. A gente tá vendo as atuações. Ele é bom goleiro. Ele tem um processo ali também de correção, algumas coisinhas. Mas faz mais defesas, né? Do que sofre gols aí que o torcedor pode cobrar. Então acho que ele deve permanecer pra ano que vem. E pra mim... O Parque e o Rogério Senna discutiram o feio no vestiário do Maracanã nesse domingo. Você sabe que o São Paulo perdeu por 3x1 pro Fluminense de Virado. No primeiro tempo, São Paulo vencia com o golaço do Luciano. Em apenas 14 minutos do segundo tempo, o Fluminense marcou 3x3 gols do Cano. E o Tricolor voltou com mais uma derrota. Depois da partida, o Patrick foi reclamar com o Rogério Senna. E disse que estava chateado com o fato de estar sendo substituído sempre. E que as substituições, coincidência ou não, haviam determinadas derrotas pro São Paulo. Ou resultados piores. Aconteceu nesse sábado, mas já havia acontecido também no meio da semana. Quando o São Paulo vencia o Atlético Mineiro em casa por 2x1. O Patrick foi substituído aos 31 do segundo tempo. E 5 minutos depois, Vargas marcou de pênalti o gol que garantiu o empate do Galo. São Paulo 2, Atlético 2. O Patrick expôs isso e a coisa ficou quente. Alguns líderes do elenco também saíram em defesa do Patrick. Dizendo que quando ele deixa o campo, o time perde força e passa a ser menos respeitado. Rogério Senna não gostou. E dá pra dizer que o clima esquentou. Uma das pessoas do São Paulo que estava no vestiário me disse a seguinte frase. Quero dividir com vocês. O Patrick ficou bravo e alguns jogadores mais experientes também. Ficou feia a coisa com discussões acaloradas. Fecha aspas. Informação que veio de dentro do vestiário do São Paulo. É possível que nas próximas horas o São Paulo, o Patrick, o Rogério Senna tentem abafar o caso. Posso assegurar pra vocês que a discussão foi quente. E que o clima não ficou dos melhores depois de o Patrick lamentar ter sido substituído de novo. E mais um tropeço do Tricolor que agora vem a clareira. Saiu no Bola VIP ontem que o do rival Juninho tá de jogo no zagueiro. O zagueiro seria o Arboleda. Tanto é que o blog, esse SPFC Play aí que também colocou essa informação. Veremos até pra ver como é que vai ser a Copa do Mundo Equatoriano. Ele que já voltou a treinar e deve participar sim da Copa. Já tá lá no Equador e tudo mais. E veremos, né? São Paulo que possivelmente já tá engatilhado aí com a venda do Léo pra França. Jogadores aí que devem sair. Éder, Marcos Guilherme. Miranda não deve renovar. Reinaldo tá com essa questão de renovação. Se renova ou não renova. Então assim, você tem uma lista aí de jogadores aí que devem sair aí. E que devem dar uma boa guiviada na folha. E aí eu sigo o mesmo discurso do Pascoal. Contratou muito meia boca em vez de contratar um ou dois ali que viessem pra resolver. Na verdade é essa. Ah, mas você tem o Luciano e o Kaleri. Primeiro que o Luciano se machuca demais e muitas vezes aparece do jogo, né? E o Kaleri se mata por um, dois ou três, né? Então, precisa de mais gente aqui pra ajudar. Isso é fato. Agora, tem que aguardar, né? Essa rodada do Brasileiro não foi tão ruim quanto se esperava, né? Até porque o Atlético Uniense conseguiu tirar ponto do Fortaleza. Então o São Paulo aí tá em nono. Mas há três pontos do sexto lugar que é o Atlético Paranense. O Atlético Paranense também que perdeu. O Galo joga hoje contra o Botafogo. E aí é a questão que fica, né? Se vence, dispara e praticamente garante o sexto lugar. Se perde, bota o Botafogo de volta no Boa Oi. É pior pro São Paulo. Então, como a gente sempre pensa, né? O empate é o ideal, né? Veremos, veremos. Esse é um jogo duríssimo. O Botafogo sempre joga bem fora de casa. E o Atlético Mineiro, né? Com aqueles desfalques, sem arana, sem rook. E que o São Paulo deu mog e empatou com essa equipe. Que também não tinha nem o Nacho que tá voltando agora. Então, assim. Dos magas, o pior. O América venceu, passou o São Paulo. O São Paulo é nono. O jogo mais improvável foi o jogo que ocorreu. A vitória que foi o América que venceu de quatro. Um Bragantino fora de casa. O Bragantino, realmente, que, segundo Flávio Prado, seria o maior que o São Paulo tá aí. Fazendo um campeonato tão pifo quanto o São Paulo. É lógico que a nível de grandeza não tem comparação. Mas é só pra dar um leve pitaco também. Sobre o assunto. Outro assunto. Que correu, né? Nicola Alson Rubens. As notícias do esporte. Do futebol brasileiro. Com o que o Patrick entrou em discussão com o Rogério Senna. Demorou, né? Rogério Senna, que é sempre conhecida como ter problemas com o elenco. Demorou. E eu acho que, nesse caso, o Patrick tem mais do que razão. Porque toda hora ele é substituído. E você fica com aquelas dragas de Igor Gomes, Nestor, Léo e companhia que não sai de jeito nenhum. Reinaldo também, que demora pra sair, vamos ser sinceros. E aí você coloca o Galopo. O Galopo que ninguém sabe, ninguém viu aquele jogador argentino, né? Quer dizer, pelo jeito, mais um elefante branco aí pelo São Paulo. Mas vamos dar mais um tempo ano que vem, né? Mas também o Rogério Senna tem que escalar o jogador. Se não escalar, não adianta, né? E aí bota no meio da fogueira, no segundo tempo frio. E o Fluminense faz um gol logo no primeiro minuto com uma baita, falha do Felipe Alves. Então, assim, tem toda uma história. E depois o Fluminense passa o Tratom do São Paulo. Mas quando ele tira o Patrick pra botar o Galopo, se a gente tirasse o Igor Gomes pra botar o Galopo, é compreensível, né? Mas... Ou até tirasse o... Um dos laterais, aí o Igor Gomes iria pra lateral e tudo mais. E você bota o Galopo no meio. Mas geralmente não dá pra ele entender o que se passa na cabeça do Rogério Senna durante o jogo. Acho que a montagem dele pro jogo... O São Paulo sempre começa bem. E mesmo quando sai lá atrás, por exemplo, contra o Atlético Mineiro, virou a partida. Tudo bem que ele sofre defensivamente, porque o Rogério Senna... Eu não sei o que passa na cabeça dele como treinador. Como jogador era uma coisa, como treinador é totalmente diferente. O Paulo Maia tem que ficar se matando aqui. E normalmente sobrecarregado. Então o São Paulo recebe muitas chances de gol. A zaga não é bem protegida, como o Crespo, por exemplo, protegia. Sempre com o Luiz Eero e o Juan, por exemplo. E aí os zagueiros sempre tomam. E pra piorar, né? Você ainda bota o Reinaldo, que não marca ninguém. Contra o Léo, que é o falso zagueiro. Aí vira uma avenida ali pela esquerda. E outra avenida pela direita, porque o Rafinha também não é zagueiro. E aí o Reinaldo não é lateral direito. Entendeu? São situações que a gente vê. E é claro, e só o Rogério Senna que parece não ver, né? Então vamos aguardar aí como é que vai ser essa janela de transferência. São Paulo, tudo vai levar, vai ocorrer de acordo com o que o São Paulo alcançar. Se o São Paulo alcançar uma pré-ribertadores. Vai ser um tipo de contratação. Se o São Paulo alcançar novamente a Sul-Americana. Vai ser outro tipo de contratação. Mas assim, também não espere assim, contratações bombásticas. Tipo o Lucas Moura. Porque o Lucas Moura, por exemplo, ainda é bem visto na Europa. A não ser que ele realmente queira muito voltar ao São Paulo. Mas a nível de goleiro, o que o São Paulo, de acordo com o Nicola, fez proposta. Foi o Rossi. Que ganha só 59 mil reais do Boca Juniors. É ridículo, né? Uma porção de perna de pau aqui. Que jogando o São Paulo ganha 300, 400, 500, 600. Então, veremos aí se o goleiro do Boca Juniors pode vir. O São Paulo, o problema é o Flamengo. Também tem interesse no mesmo goleiro. E já tem um goleiraço, que é o Santos, né? O São Paulo, nenhum goleiro tem. Vamos ser sinceros. Então, é isso, pessoal. É o São Paulo aí, já se mexendo, né? No sentido que o mercado da bola continua. E começa a ficar mais forte no período em que o Campeonato Brasileiro deve terminar agora. No domingo. E aí, começa a Copa do Mundo. E aí, começa. Começa especulação, começa negociação, começa transação. Mas não tenha dúvida que muitos sairão. A questão é quem virá, né? Porque não adianta vir esse pacote cabeça de bagra e grande maioria que veio. E não agregar em nada. Então, é isso, pessoal. É o São Paulo aí, convivendo aí com o final de ano amargo para o torcedor. Sentimento de humilhação. Derrota a Cachaponte na final do Paulista. Derrota a Cachaponte na final da Sul-Americana. Essa derrota desse sábado foi brincadeira do jeito que foi. E durante o fim do ano também a gente não pode deixar de lembrar que é muita contusão. E isso não é só esse ano. Desde o ano passado é muita contusão. Tem que se entender. Ah, mas não foi feita uma atualização, uma renovação de pessoas, de equipamentos, no refis. Mas o São Paulo sempre joga entre 8 e 12 desfalques, que é o que o Pascoal falou. Aí também não tem guardiola e galhardo que resolvam, né? Então é isso, pessoal. Eu sou Marcelo Azorra do canal Azorra SPFC. Para você ficar ligado nas notícias, novidades. Não deixe de se inscrever no canal. Ativar o sininho para as notificações. E se puder nesse vídeo, deixa aquele likezão, tá ok? Vídeos diários para você. Sei que o momento não é dos melhores, mas vão que vão. Amanhã tem São Paulo e Internacional 9 e meia no Morumbi. Quem sabe, né? Saudações e curiosos. Valeu! Quer aprender a ter resultados como esse na internet, sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo. Faz a sua inscrição no meu treinamento, ranqueamento de vídeos no YouTube, o Pulo do Gato. Que lá eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos antes de você nem precisar aparecer.